Caríssimos internautas, caríssimas internautas, nós estamos aqui novamente hoje para dar sequência ao 24º programa de uma série de 23 que gravamos anteriormente. Todos eles estavam interrelacionados, falando de psicologia, de saúde mental, sobre o entusiasmo importante para a vida, para vencermos as depressões, os centros psíquicos, enfim, falamos de uma quantidade de assuntos, tanto aqui quanto no Realidade Fantástica, no programa lá do nosso estimado amigo Jamil. Então, nós temos sempre trabalhado em conjunto e hoje nós vamos trazer duas importantes pessoas aqui que vão nos ajudar a desenvolver um simpósio, provavelmente para o primeiro trimestre do ano que vem, devido a essa pandemia que ainda não está totalmente ultrapassada. Então, com toda a segurança, com toda a tranquilidade, futuramente nós estaremos desenvolvendo esse trabalho. agradeço muito o acompanhamento de todos, as referências, os comentários, as apreciações que têm sido feitas e, evidentemente, no próximo trimestre do ano que vem, no primeiro trimestre do ano que vem, nós esperamos contar aqui, onde hoje estamos sob o patrocínio da Vega Produtora, com o produtor César Felizbino, seu proprietário do local, para fazer uma extensão disso aqui. Nós já temos a Rádio Vega, nós temos a promotora de eventos com o César Felizbino e queremos transformar um local aqui em um centro cultural, filosófico e até, muitas vezes, fazendo filantropia e ajuda a humanidade. E com café filosófico para debatermos assuntos, para termos as portas abertas sempre aos amigos, às pessoas interessadas, dentro dessa visão holística de universo, onde a gente vai, um ajuda o outro a complementar e a trazer grandes valores para a humanidade. É importante, realmente, é substancial que tenhamos um espaço como esse e o César Felizbino, juntamente conosco, está pensando na promoção desse local, em torná-lo um foco de luz e radiação para o bem da humanidade. Servir sempre. Então, teremos aqui, provavelmente, o Espaço Cultural Vega e ali realizaremos, no ano que vem, o primeiro simpósio curitibano de metapsíquica e saúde, dentro de uma visão holística e tendo em consideração que todos nós temos o potencial psíquico e, através desse potencial psíquico, muitos fenômenos ocorrem e, muitas vezes, nós não nos compreendemos e poderemos vir, através dessa conciliação de ideais, de pessoas que estão estudando e pesquisando, como são todos aqui, neste caso, ter essa afinidade com assuntos que são de grande importância para uma realização pessoal. Então, nós vamos dizer aqui, depois, o conteúdo programático do simpósio e, trazendo aqui hoje, e dizendo, inclusive, que esse simpósio incluirá muitos exercícios e experimentos, não, claro, num nível tão científico de laboratório, mas tudo aquilo que puder, dentro de uma visão metafísica e também dentro de uma visão apoiada já científica e misticamente, espiritualmente, nós traremos esses assuntos ao baila e comentaremos e mostraremos as procedências de tudo aquilo que possa nos auxiliar nessa autocapacitação para o desenvolvimento do ser humano. Então, isto oposto, nós entramos agora com o José Mário, José Mário Mendes, que é um técnico industrial da deformação, mas que adora trabalhar dentro da linha holística, né, com feng shui, radiestesia. E, José Mário, então eu te passo a palavra para você fazer uma breve apresentação do teu currículo e também da tua visão dentro do campo da radiestesia, né, um conhecimento tão importante para, que eu sei que pode ajudar o ser humano no sentido das buscas que ele faz, tanto no campo da medicina, quanto no campo do autoconhecimento, de buscar, muitas vezes, fontes propícias, né, com relação a veios da água e tudo mais que você sabe muito bem e com maturidade vai falar. Obrigado, Oswaldo, pelo convite, né, para participar desse grupo aí tão querido, né, e sempre incentivando a gente, né, a colaborar, a participar, né. Na realidade, muito dessa minha trajetória, né, começou, a gente fez alguma coisa junto, desde os tempos, nos anos 90, do curso Mons de Luz, Capucana Madalena, no Centro Cultural da Horta Vazacuz, lá no Bacaxeri, que foi onde começou, é um curso de extensão universitária de um ano, né, que são vários módulos, um desses módulos é a radiestesia, né, e depois que tive contato com o tema, me, digamos assim, apaixonei por esse tema, além de outros, né, e comecei a pesquisar. E dentro disso, foram desenvolvendo, né, várias áreas, um trabalho, no início, inclusive, com o trabalho voluntário, atendendo escolas de educação especial, aplicando a radiestesia, né, e depois foi ampliando com cursos, né, e hoje o trabalho é dirigido na harmonização de pessoas e ambientes. Então, tudo que se relaciona com isso, né, com pessoas e ambientes, é minha área, minha área de atuação, né. Na minha formação, teve várias outras contribuições, né, não só na área do Mose Luz, mas outros cursos, né, de aperfeiçoamento, de Feng Shui, teve do Feng Shui da Escola do Chapéu Negro, da Escola do Hemisfério Sul também, que são amigos que tiveram na Índia, fizeram esses cursos e depois trouxeram para cá, né. Na área de alquimia, de florais e massagens, tem várias áreas, né, que estão todas relacionadas com a energia de pessoas e ambientes. Muitas dessas áreas, elas trabalham complementares com a radiestesia, né. O Feng Shui é uma delas, né, você trabalha com o Feng Shui, não só, digamos assim, na colaboração, né, em parceria de projetos arquitetônicos, né, desde o início da construção de uma habitação, mas depois de já pronto, que as pessoas estão com algum problema, alguma dificuldade, alguma desarmonização, que a gente vai lá para trabalhar para ver que a gente pode ajudar para a neutralização de algumas desarmonias e orientar para que seja neutralizada essas desarmonias. De que forma, né, isso acaba surgindo? Normalmente, depois de muito tempo, de muito tratamento de desarmonias, de muitas buscas na área psicológica, na área médica, a pessoa não melhora, mesmo com toda a dedicação, com toda a procura, né, a pessoa não melhora da saúde. Por que ela não melhora? Porque a causa está no ambiente, na habitação. Na antiga China, os médicos, e também os geomantes, eles iam na casa das pessoas. Então, não só analisava a saúde das pessoas, mas o ambiente que a pessoa não vivia. E daí, enfim, todo esse trabalho de você neutralização dessas energias que, de alguma forma, são nocivas à saúde das pessoas. As pessoas são sensíveis, e quanto mais essa sensibilidade ou o nível de estresse que ela está, isso acaba sendo nocivo à saúde das pessoas. Então, eu vou fazer uma observação aqui, né, com relação a gente observa que os animais, muitas vezes você constrói uma casinha deles em um determinado local, né, querendo forçar a natureza. E ele procura exatamente um local oposto, né, porque ele tem essa percepção daquilo que na radiestesia, como você diz o termo, né, radiestesia, vem de radio, radiação, estesia, sensibilidade às radiações, né. Isso, exatamente. Então, os soviéticos estudam muito isso, né, mas já os egípcios, os gregos, já estudavam também, né. Então, tinham esse conhecimento. E eu pergunto para você, o pêndulo é o principal auxiliar nessa questão ou a varinha hidroscópica? Na realidade, são todos muletas, eles não precisam. A sensibilidade está no radiestesista. É o próprio, chama-se assim, um paragnosta, né, é o indivíduo que tem essa sensibilidade. Isso, todos têm, só que, digamos assim, estão em dormência, não estão desmovidos, você tem. Eu, por exemplo, me dediquei a todo esse trabalho, desenvolvi bastante, mas hoje, numa visão mais abrangente, né, eu percebo que isso já estava em mim. Por que que já estava em mim? Porque a minha origem étnica, né, a minha ascendência, é de índio, de búlgures, minha avó era benzedeira, meu avô procurava água de poço, então, de alguma forma, isso já estava comigo. Então, vem até de um atavismo, de uma herança. Exatamente, uma herança genética. E eu acho interessante isso, Zé Mário, na questão, de você ter essas afinidades, né, porque eu percebo, assim, como você falou, se é um radiestesista, é quase que inato, né, você tem um potencial psíquico mais aflorado nesse aspecto. Então, eu observo que quando eu venho falar alguma coisa, parece que a gente até, como você diz assim, entra em transe, né, gera-se um campo diferenciado, e provavelmente uma assistência até espiritual. E aí, eu sinto, assim, sempre muito ligado a temas como telepatia, aura humana, mas radiestesia, eu passo, né, passo por fora. Quero saber, quero compreender, por isso nós estamos trazendo você, que é a pessoa que tem muitos anos, né, de dedicação e é vocacionada. É, na realidade, o que acontece, né, onde o radiestesista, através da sensibilidade dele, das perguntas, dos gráficos, você consegue identificar essas harmonias. Mas todos nós temos essa sensibilidade. E como é que você identifica isso, né? De uma forma bem simples, né? Aquilo que te causa desconforto e o que te causa conforto. Se você está em determinada situação que está te causando desconforto, de alguma forma, são alertas, são sinais que você está sentindo isso. O teu campo energético entrou em cetronica, aquilo ali, você está sentindo. É uma radiestesia, é uma sensibilidade de radiação. Pode ser o ambiente, a energia trilúdica, veios d'água, remanência de antigos moradores, né? Tem muito a ver também, o que você está falando aí, com a própria aura, né? Do ambiente, a aura humana. Essa questão da psicometria, né? Onde você vai medir, justamente, através dos aparelhos, como você falou, que são coadjutores, mas não são fundamentais. Não são fundamentais. Porque se não, qualquer um pegaria um aparelho e sairia com pêndulo, varinha, e achava tudo. Então, tem que ter essa hipersensibilidade. Exatamente, né? E aí, que eu te pergunto, então, a aura humana, né? Como é importante que as pessoas não relevam, às vezes, e estão em conflito na vida, porque há auras dissonantes, né? Em função do quê? Justamente da forma de pensar, de olhar o mundo, do otimismo e o pessimismo. Nós desenvolvemos aqui, Zé Mario, nesses programas anteriores, algo que falamos sobre entusiasmo, né? E a gente percebeu até que não foi muito visualizado o assunto. Talvez se eu botasse assim, depressão, todo mundo corria lá. Mas como era entusiasmo, mas, na verdade, é justamente porque o entusiasmo é o antídoto da depressão, não é mesmo? Contra a depressão. Então, você tem um remédio natural, que é o teu entusiasmo, colocar Deus dentro de você, através das orações, meditações, da respiração profunda, dos sons vocálicos, e aí fazer esse trabalho. É, você falou dos animais, né? Não só os animais, mas os melhores radiestesistas que a gente fala, por exemplo, é o gato e o cachorro. Por quê? Porque o gato, ele tem facilidade de identificar o aspecto da energia negativa. O gato? O gato é. Só que ser negativo não faz mal para ele. Ele transmuta essa energia. Então, onde ele está, uma vez foi atender o condomínio, tinha um veio telúrico bem grande, assim, na lateral da casa, e as pessoas estavam com problemas de saúde. E tinha uma gata que tinha feito uma ninhada cheia de filhote naquele local. E estavam todos saudáveis. Então, ele é o contrário do cachorro. O cachorro sente, para que ele faz mal. Mas a gente tem na história, os tuaregs, quando saíam fazer aquelas viagens, que eram nômades, né? Então, quando chegava a noite para pernoitar, eles soltavam os animais para ver o local que os animais iam escolher para dormir. Ali que você montava o seu acampamento. Então, porque isso já é extintivo, é natural, e eles têm. A gente tem todas essas sensibilidades, mas estão latentes ou em função do estresse que você vive, você não percebe. Aí a importância de você dar radicestesia, não só o foco na astectos radicestesia, nos aparelhos, nos gráficos, mas do radicestesista aprimorar a sua sensibilidade, trabalhar a sua concentração. Aí entra o relaxamento, a meditação, o contato com a natureza, para você sentir. Isso, digamos assim, na pessoa do interior é normal, né? Você está circulando por lá, de repente tem um pio de um passarinho, uma coisa, o vento, ele, com a interpretação dos sinais da natureza, ele sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque ele não está abortando essa sensibilidade. Na verdade, né, Zé Mário, a pessoa, quanto mais vive a natureza, ela mais tem esse pressentimento como os indígenas e os caboclos, né? Isso, exatamente. Então, eu lembro, eu tinha um sítio, então o caboclo dizia, não, essa área aqui é boa, plantar a lua, eles observam muito, né? E aquela história, ah, eu tive um parpíter, ou intuição, na verdade, intuir, ver por dentro aquilo que é um assunto que nós vamos tratar lá adiante, eu vou tratar sobre a intuição, né? E a classificação, como diz assim, dos processos mentais, dos níveis mentais de consciência e falando sobre a intuição. É um dos tópicos que eu abordarei. Você abordará concentração e relaxamento e radiestesia. Agora aqui, eu estava vendo, né, uma nota que eu fiz, para praticar a radiestesia é necessário tomar muitas precauções, é como você está colocando. Lá, quando os próprios touroegues, que você falou? É, tuaregs. Tuaregs, os tuaregs, é um pouco o nômade. Isso, mas veja, como eles já seguiam o instinto do animal, porque o animal sabe mais muitas vezes do que nós. Agora o cão, ele está muito próximo na escala humana, já de adquirir as premissas de uma alma humana, né? Ele tem uma consciência simples, mas bem avançada com relação aos outros animais. Você até fala, o elefante, o cão, o símio, as baleias, os golfinhos, eles são muito próximos na escala evolutiva para se tornarem, provavelmente, em futuras vidas que venham a ter, desenvolver uma alma humana. É, mas tem outras coisas da radiestesia, apesar de ser uma coisa de trabalhar com acessibilidade, ela tem uma questão muito importante, a questão da objetividade. O que que se diz de radiestesia? É muito mais importante a pergunta do que a resposta. Porque a tua pergunta tem que ser objetiva. Se você, digamos assim, uma coisa que as pessoas falam da radiestesia que às vezes acham até ofensiva, não gostam que se diz, que para perguntas tolas, respostas tolas. Então, na verdade, Zé Mário, você tem que fazer perguntas com muita convicção, sabendo o que quer e também uma pureza de propósito. Uma realidade bem objetiva. Sabe, Zé Mário, gostaria de ficar conversando contigo por longas e longas horas. Esse será o tema que nós vamos abordar no simpósio. Então, eu trouxe aqui o Zé Mário para ele dar esse entrói, para ter esse início de conhecimento, porque agora, daqui a pouco, nós vamos entrevistar o Carlos Manuel Bryan, que vai falar sobre bioenergética. E nós já estamos aí com praticamente quase 16, indo para 20 minutos. É o nosso tempo hoje para dar um tempo para não, também, até não cansarmos as pessoas que estão nos assistindo, né? Porque serão, nós nos estenderíamos e ficaríamos por horas falando sobre algo que é tão agradável, né? E do qual você tem um grande domínio que eu já sei. E mostrou aí agora, com esses poucos momentos e palavras, a tua capacitação. É, uma coisa importante, Oswaldo, que é bom a gente nos colocar aí, que tudo que a gente se coloca, existe um embasamento bibliográfico de pesquisas, não só dentro do Brasil, dentro das pesquisas médicas, dentro do relaxamento, através de exames, digamos assim, fazendo experimentos antes do relaxamento e pós-relaxamento, e depois provando clinicamente que tem mudanças físico-químicas no corpo, né? Assim como dentro da arquitetura, tem o uso da radicesia, melhorando a saúde das pessoas, então tem toda uma vasta bibliografia para que as pessoas, digamos assim, quem quiser pesquisar e quer ver o lado científico disso, o lado metafísico, não só o lado metafísico, mas o lado científico, tem toda essa abordagem comprovando, né? Que as pessoas realmente usando dessa sua sensibilidade e respeitando a sua natureza, né? Que os sintomas, na realidade, são alertas, são avisos de que alguma coisa não está boa, que a pessoa procurando ajuda, consegue arrepender todo esse cenário. Mas então, José Mário, a gente vê aqui, trouxemos, né? Algumas personalidades como Alexis Bowley, Emily Christopher, falando também dos russos que sempre se desenvolveram muito nessa questão da teleergia, de parabiologia, os russos sempre estiveram muito adiantados nessas pesquisas. E agora, passo então as tuas palavras finais para você, agradeço muito a tua presença aqui e as tuas palavras e as considerações finais para dar o adiantado do tempo e nós trazermos aqui o Carlos Bryan. Eu agradeço essa possibilidade de contribuir, né? Eu sempre comento, até estava comentando com a Vivian numa entrevista recente na Horta da Rosa Cruz, né? De uma citação do Ipac Chopra, que ele fala que quem tem a agradecer é aquele que tem para doar, ou seja conhecimento, ou seja alimento, ou seja qualquer tipo de ajuda filantrópica, porque ele deve ser grato pelo meu porque teve para dar, né? Sem dúvida. Então, essa é a minha gratidão, né? E que as pessoas não, digamos assim, não se fiquem muito, digamos assim, preocupadas com essa questão das energias, mas simplesmente se você está sentindo desconforto, né? Na sua residência, na sua casa, em algum ambiente, não só foque no negativo, que hoje, como sempre, o que é notícia é negativa, né? Mas busque aquilo que lhe causa conforto, que ele vai recarregar seu corpo de energia, principalmente junto da natureza, que é um ambiente de energia abundante, inesgotável e gratuita, para, digamos assim, restabelecer o seu campo energético e poder ter mais estrutura para descobrir o que é realmente que está causando esse mal-estar e, se for o caso, buscar ajuda para neutralizar isso aí. Perfeito, Zé Mauro. Assim, nós finalizamos esse bloco com você, mostrando, né, como pode ser bem administrada essa questão do encaminhamento das energias, da depuração, da transportação, né? E, na verdade, exercer uma alquimia, mudando as coisas ruins para melhores, sempre, né? Usando o potencial. Então, muito obrigado e agora nós vamos trazer aqui, vamos nos preparar para trazer o Carlos Manuel Bryan, que vai falar sobre bioenergética. José Mário Mendes falou, então, sobre radiestesia e, no programa, como nós falamos no simpósio, falará também sobre a importância do relaxamento, concentração em ondas cerebrais e radiestesia. Nós falaremos sobre intuição, telepatia e aura humana. Assuntos que nós já temos falado na Realidade Fantástica, também aqui no programa da Vega, e dando sequência a isso. Então, nesse momento, nós vamos apenas mudar agora a personalidade que vai ser na sequência entrevistada, que é o Carlos Manuel Bryan. Então, dando sequência ao 14º programa, né, da série que gravamos, dentro daquela perspectiva holística, abordando questões metafísicas, metapsíquicas, psicológicas, comportamentais, nós trazemos agora, então, o Carlos Manuel Bryan, que é um grande amigo nosso, uma pessoa muito séria que é dedicada a anos de estudo, e ele vai falar de patógenos, disfunções do corpo, emoções e furos energéticos dentro da questão da bioenergia, sabe? E ele será, também trará dois módulos no simpósio futuro que nós anunciamos, lá para o primeiro trimestre do ano que vem. Então, nesse sentido, o Carlos, que é um grande amigo, inclusive conheci ele na Rosa Cruz, né, nosso amigo, foi um iniciado ao primeiro grau do tempo, então ele tem uma história também lá. E é um indivíduo que vem, como se diz assim, vocacionalmente se dedicando a esse campo da cinesiologia, da bioenergia, e ele vai falar agora com mais propriedade sobre essa questão e futuramente desenvolver um trabalho conosco. muito obrigado pelo convite. O trabalho que eu faço, a minha formação acadêmica, eu primeiro fiz enologia, que é todo o processo de elaboração de vinhos, desde o cultivo até colocar no paladar das pessoas. E depois cursei engenharia industrial, na qual profissionalmente eu sempre trabalhei com a parte de organização de empresas, tomando a empresa como um ser vivo. E desde o ano 1997, já estava no Brasil, por mais se tenha o sotaque, mas faz 28 anos que estou aqui no Brasil, e a minha nacionalidade é brasileira e também na Argentina. desde o ano 1998 que trabalho também como terapeuta e desde o ano 2017 como biomagnetista. Especificamente na parte de terapia, temos que considerar que qualquer desequilíbrio em um ser humano leva a uma doença. Basicamente, na terapia que eu aplico, considera três elementos. Por um lado, tudo o que é patógenos ou disfunções do corpo, da pessoa. Por outro lado, toda a parte emocional, qual é o vínculo que tem, e por outro lado, furos energéticos. Esses três elementos formam através dele quando há uma discordância da parte energética da pessoa, entre eles formam a origem de qualquer doença. e isso é o que se trata na terapia. A terapia trata de concordar e consertar, entre aspas, essa interação que há entre eles para poder realmente dar um salto enquanto a parte energética e enquanto a parte de saúde da pessoa. a terapia trabalha diretamente com o corpo. Já vou dar as técnicas que fazem essa terapia, mas basicamente eu me comunico com o corpo. É uma terapia que utiliza ímãs que se colocam por cima da roupa, dura aproximadamente uma hora e meia, duas horas cada sessão, e se pode fazer em forma presencial ou em forma à distância. Ou seja, de qualquer maneira a eficiência, a eficácia mais que a eficiência é bem certa. Qual é a situação? Entre esses três componentes que falei, une eles à frequência energética em que atua. Então, para que tenham algo mais claro, mais pena terra de que estou falando, uma pessoa que está com estresse ou que está melancólica ou que está com uma profunda tristeza, é muito mais fácil que ele pegue um vírus que leva a ter uma gripe. Então, tendo esse desequilíbrio emocional, é mais fácil que o patógeno se desenvolva. Então, essa seria uma origem e não só tomar de pronto um medicamento para contrarrestar a gripe. É muito importante saber como está o campo biológico, como está a pessoa prévia a uma doença. Então, esse campo vital, Carlos, que é aberto, a origem do problema dos patógenos, como você falou, ela é mais física. Entretanto, ela é favorecida pela abertura do emocional, quando a pessoa está desequilibrada emocionalmente, baixa imunidade, e aí os patógenos se aproveitam dessa situação delindrosa e se instala, é isso? Exatamente. É dizer, a parte emocional, quando são emoções de baixa frequência, criam o campo propício para que se desenvolva nos patógenos. É dizer, os patógenos que são, são micróbios, micro-organismos, que ante uma, ante um campo favorável para que eles se desenvolvem em forma grande. Então, eu vou poder considerar esse Covid aí, se as pessoas estiverem bastante saudáveis, harmonizadas e tomarem as precauções, elas ficariam muito imunes, através dessa tua visão da bioenergética. Elas não estariam tão suscetíveis a ter o problema. E também, se tiverem, reagiriam muito mais favoravelmente, se restabelecendo e se sobrepondo à doença. Eu tenho um princípio assim que acho que até isso é da Rosa Cruz também, da minha fonte tradicional lá, onde diz que os grandes problemas e os conflitos se geram pela discordância e pela falta da harmonia entre os elementos A e B. Elemento A, a força vital, a energia, a luz, o ar, a água, tudo, os componentes naturais, o elemento natural vital. E também o elemento espiritual, a espiritualidade, a força da espiritualidade, porque ela tem manta, uma vez que ela vai também tornar a aura positiva. E ao passo que o contrário disso ajuda e favorece, e ainda muitas vezes através de ambientes que não são tão higiênicos, de falta de uma alimentação adequada, etc., você se desestrutura no campo físico e aí o psíquico e o espiritual vai gerar, esse desequilíbrio vai gerar a doença psicosomática. A bioenergia vai atuar sobre tudo isso? Isso. Basicamente a biologia, porque, por exemplo, tocando o tema do COVID, é um vírus, porque todo vírus precisa da mucoproteína que gera uma bactéria. O biomagnetismo basicamente trabalha com trata de combatir os patógenos. Basicamente dois patógenos que são vários tipos de micro-organismos basicamente trabalha com parasitas, vírus, bactérias e fungos que nós temos dentro de nós. A gente tem que tomar consciência que a gente é um administrador de um universo. Esse universo nosso tem aproximadamente 37 trilhões de células e aproximadamente 80 trilhões de micro-organismos. A gente tomando consciência disso penso que vai conservar muito mais a saúde. O mesmo equilíbrio que temos em um universo do qual somos parte também temos que administrar e ser administrado por um ser superior temos que ser superiores em administrar mas esses micro-organismos que você fala de trilhões eles são saudáveis eles são naturais. Sim, todo micro-organismo eles fazem parte do sistema imunológico. Isso. O meu sistema imunológico é o que controla que isso esteja equilíbrio. E isso tem muita ligação com o timo com a glândula timo? Também com o sistema glândular. Falamos sobre isso aqui em programas anteriores da importância de você estimular o timo a timina para favorecer essa imunidade. Na parte biológica o timo ele ajuda a administrar o sistema outras glândulas. A técnica tem em conta isso e utiliza três elementos o que é o biomagnetismo o biomagnetismo o que é a sinesiologia e o que é a bioenergia ou a bioenergética. Quando você fala em sinesiologia você fala por exemplo cinésios é movimento e isso então os exercícios são fundamentais a parte da educação física você fazer práticas de ginástica exercícios isso também vai fortalecer tem importância isso? Dentro do que é a terapia se utiliza a ciência da sinesiologia para eu me comunicar com o corpo então se refere a que movimento me vai dar o corpo para as perguntas que eu posso fazer então basicamente eu tenho através do corpo eu faço perguntas e ele me responde é uma das partes bem falou Oswaldo o outro é o biomagnetismo o biomagnetismo utiliza imãs eu acredito tem alguma coisa a ver com o mesmerismo o mesmer o doutor Anton Mesmer que falava dessa questão da influenciação do magnetismo entre as pessoas que se davam as mãos e passavam energia um para o outro e tal tem fundamento nisso também? tem fundamento mas basicamente o que se percebe o que se procura com o biomagnetismo é o seguinte nós temos um campo magnético igual que tem na terra quando eu me alimento mal ou por um estresse ou alguma parte emocional ou alguma parte energética provoca uma mudança na minha acidez isso leva a que os micro-organismos que estão dentro do meu corpo se comecen a desenvolver de uma forma desproporcional e leva na doença talvez para ser mais simples nós temos um pH ou seja um nível de acidez que é o pH 7 é o mesmo que tem a neve no cume da montanha e o mesmo que tem a água na profundeza do mar quando nós estamos com um pH 7 a nossa saúde está garantida se eu começo a comer ou tomar algum refrigerante ou algo que mude meu pH ou uma raiva algo assim se provocam dentro de mim dois polos um alcalino e um ácido o alcalino é favorável dentro do que conversava aqui por aí a parte alcalina é razonável a que se desenvolva bactérias e parasitas e num foco ácido se desenvolvem em eles já de forma patogênica ou há uma predisposição para que se desenvolva em forma patogênica micróbios como fungos e vírus aqui como falo tenho um campo alcalino esse campo alcalino é negativo se eu coloco um imã negativo aqui cargas iguais se repelen e nós temos 80% de nosso corpo é água essas cargas começam a se deslocar se aqui tenho um polo ácido ou um polo positivo coloco um imã positivo e essas cargas esse excesso de carga que em geral não vamos entrar em tanto detalhe o que se mexe o que se movimenta são os elétrons mas essas duas cargas se juntam se neutralizam e deixam de ser um campo fértil para desenvolvimento patogênico de vírus ou bactérias por exemplo então vai se restabelecer o reequilíbrio psicosomático através dos ímãs da imantação como você falou os próprios polos são magnéticos então o homem vai entrar em sincronia com o biomagnetismo da terra terrestre também com tudo com o ar com a água etc quando a água tem o pH elevado também ajuda muito a alcalinidade e isso está bem comprovado você sabe que uma época comecei a comer conservas tudo que era achava que era saudável passava no mercado comprava 5 mil de conserva cebolinha pepina não sei o que e tal e isso começou a me desenvolver um processo de acidez tal que eu tive que parar no médico e eu nunca tive problema nenhum e ocorreu eu levei 3 meses para limpar o organismo sabe com o que? com frutas e principalmente o mamão então veja como é importante agora você falou dor emocional afetando e criando acidez às vezes ele diz ah sujeito você está muito ácido o indivíduo hoje está muito ácido então o ácido é isso também pela raiva pelas emoções você veja como é forte e poderoso o poder do subconsciente reagindo a esses extremos seja na parte física ou psíquica precisamente no que você está falando aí entra o terceiro componente da terapia já falamos da cinesiologia falamos do biomagnetismo e o terceiro da via energética a via energética estuda o que acontece com a energia dentro do nosso corpo como se comunica e os efeitos que causa por exemplo para que vocês tenham em conta se eu passo um minuto de raiva de ira isso provoca tensão em alguma parte muscular e essa tensão que tem na parte muscular me consome muito da minha energia vital o que desnivela meu sistema imunológico e por aproximadamente seis horas eu fico vulnerável a doenças então nós isto que nós vemos aqui a parte física é o corpo mais denso mas podemos ter podemos falar de 16 corpos de 21 corpos nós temos outros corpos sutis que através da bioenergia da comunicação que há essa comunicação energética vem e desemboca ou termina no meu corpo físico por isso um sintoma que normalmente o que se trata é dizer tenho doido o ouvido ah então esse é um sintoma mas qual é a causa real só que muitas vezes se toma um medicamento em função do sintoma só que esse é o terminal de uma descompensação energética que está em outros níveis entre eles o nível mental o nível emocional o nível espiritual como mais alto e cada um deles tem seus elementos então a terapia passando a limpo o que se me permite Osvaldo o que hemos falado eu me comunico com o corpo eu posso tratar com os imãs já seja a parte física a parte emocional a parte mental e furos energéticos e com a bioenergética eu posso ajudar ao sistema imune da pessoa a recuperar seu seu nível energético normal com isso se pode tratar fenômenos tumorais se pode tratar memórias que nós trazemos de nossa parte transgeracional não só herdamos se ouvidas anteriores o que está comprovado é transgeracional é dizer de nossa parte familiar familiar não há nada comprovado mais biológico então isso não anêmica espiritual mas vai trazer também porque você vai herdar todas aquelas referências de seus ancestrais você traz do seu DNA isso exatamente aí estaríamos também entrando em outro tema que é a parte de vírus e demais e como as memórias se registram em nossa parte celular e no nosso DNA mas você pode tratar de casos de diabetes já falamos de fenômenos tumorais problemas de chinitos então você coloca aqui né agora nós estamos praticamente é uma aula muito legal né como tive com o Zé Mário com vocês o Zé Ojamil também será outro prato cheio né com muito prazer conclusivamente você vai você colocou aqui cronologicamente não posso voltar atrás mas biologicamente podemos estar melhor que 10 anos antes então esse é um sentido do simpósio também né renovar as nossas energias trazer mais para as nossas baterias aí pessoais porque a gente sabe que o herpes essas coisas de micro de feridas de doenças que vem justamente devido a essa esse distúrbio né nos elementos A e B e como você falou aí dos inúmeros corpos se você pegar a teosofia tem tantos corpos né corpo astral corpo búdio corpo a ordem rosa cruz por exemplo tem três corpos físico, psíquico e espiritual é mais simples é aquela terminologia que eu tenho maior domínio entretanto reconheço que é um grande mistério o ser humano e que nessas buscas nós vamos encontrar o respaldo e o apoio por esses estudos e pesquisas tanto de vocês é Mário temos nosso amigo Jaime Lauda que eu cito aqui e tantas outras pessoas que provavelmente vão colaborar dentro desse café filosófico desse centro cultural da Vega assumo o patrocínio aqui do nosso estimado César Felizbino e nós vamos criar isso aqui um centro um referencial para muito debate e muita cultura dado a exigualidade do tempo Carlos eu agradeço a tua presença agradeço e te passo para as palavras finais agora você complementar é um tema bastante amplo apaixonante mas o que eu quero dizer é isto é muito importante isto não se contrapõe é uma terapia complementar não se contrapõe para nada com um estudo com um diagnóstico com um tratamento médico isto não muda absolutamente nada se respeita isso só que pode colaborar e muito na rápida recuperação do paciente para o médico no caso da gente fala de um consultante eu agradeço a Vega Produções agradeço o teu convite e eu fico à disposição enfim para aprofundar este conhecimento perfeito Carlos ficamos muito felizes de contar com pessoas como você com o Zé Mário com o Jamil e esses que a gente vai citar e que vai como se diz assim trazer para o nosso reduto aqui no espaço Vega Produtora sobre o sempre assistência técnico cuidados e o patrocínio aqui do César Felizbindo que tem nos ajudado muito nesses objetivos idealísticos culturais filantrópicos espirituais na sequência estamos entrevistando o nosso caríssimo Jamil Salum Júnior jornalista formado também em psicologia transpessoal professor com um vasto trabalho no campo didático na faculdade espírita é um amigo de longa data foi nosso amigo Rosa Cruz também e trabalhou por alguns anos lá na Ordem junto conosco respondendo pela área de publicidade mídias e o Jamil e outras partes interessantes de montagem de revista programação então a Ordem contou com esse grande colaborador por algum tempo e voltando aqui com o Jamil nós no simpósio ele tem dois trabalhos importantes que ele fará um intitulado a cura mística os poderes terapêuticos utilizados pelo emprego do psiquismo da posição de mãos enfim agora ele vai discorrer sobre isso e um experimento de harmonização mística psíquica espiritual que ele fará no final do trabalho então com a palavra Jamil Salum Júnior tudo bem com você Oswaldo fico feliz obrigado pelo convite de participar do seu programa e estamos então unidos nesse projeto nesse grande projeto que inclusive está sendo idealizado pelo Oswaldo desse evento que vai trazer uma série de abordagens nesse campo parascientífico metapsíquico e a nossa proposta Oswaldo é trabalhar com toda essa parte terapêutica trabalhando com o que a gente chama de medicina esotérica ou cura mística que é aquele tipo de tratamento de medicina que remete às causas energéticas das doenças porque grande parte dos nossos distúrbios se sabe bem disso tem uma origem muitas vezes psicossomática energética psicológica que se não for removida não for tratada muitas vezes você torna o tratamento incompleto muitas vezes a grande parte dos distúrbios físicos muitas vezes se só tratados no físico mas não removidas as causas energéticas mais sutis pode ser que você tenha recorrência novamente desses distúrbios físicos porque a causa energética psicológica não foi removida então a gente vai falar numa palestra sobre todo esse assunto qual que é a proposta da cura mística da terapêutica integrativa como é que é trabalhado todo esse campo vital a força vital do ser humano como é que a mente do ser humano influi para o estabelecimento da saúde ou da doença como é que há o equilíbrio dessa energia mais sutil no ser humano para que tenhamos uma vida mais saudável mais integrada então Jamil eu acompanho o teu trabalho aliás uma vez nós falaremos sobre a aura humana nessa ocasião e eu vejo que lá quando nós fizemos o trabalho em Itajaí você apresentou pela manhã todo esse rol de como se diria de cientistas desde Hipócrates Hahnemann com a homeopatia então você falou de homeopatia alopatia todas as medicinas e todas essas correntes que contribuíram para esse desenvolvimento e eu acredito que você falou também sobre o poder psíquico de atuação da mente sobre a matéria que é um assunto que nós viemos abordando bastante nos teus programas de realidade fantástica e também aqui na Vega Parú que nessa série de 24 programas nós com certeza falamos muito sobre isso esse equilíbrio psicosomático decorrente de todo um trabalho de digamos assim de conscientização do ser humano com vistas as técnicas e os vários recursos que ele tem naturais para se autocurar se autotratar não é mesmo e é nessa linha que você virá e agora você falando de causa e efeito eu lembro bem de um psiquiatra que falava assim sublata é sublata sublata causa tulito e efectos quer dizer suprimida a causa só meu efeito com certeza então causa e efeito como você falou atuar nas causas nas origens do problema e isso eu acho e considero assim dentro dessa visão que nós estamos falando do poder psíquico da mente os poderes curativos mentais que você vai aplicar através da própria fé e das próprias reações da natureza com os elementos A e B trabalhando esse elemento energético vital e o elemento B a parte física a parte do alimento tudo isso é um somatório que vai concorrer então para a cura efetiva enfim abolindo todos os problemas com certeza Oswaldo a gente tem que lembrar que o ser humano é biopsíquico espiritual a medicina atuou por muitos séculos apenas a parte biológica não considerava que havia um componente psicológico e espiritual com o avanço da psicologia já houve uma admissão de que nós temos uma estrutura psicológica que precisa ser atendida também mas o ser humano não é só isso nós temos ainda um componente ainda mais sutil causativo dos outros dois que é o componente espiritual e é interessante que o pai da medicina Hipócrates ele tinha essa concepção ele advogava um modelo biomédico que tratava as causas das doenças o ser humano como um todo e é engraçado que isso foi sendo perdido embora ele seja considerado hoje o pai da medicina ele deveria ser considerado na verdade o pai das terapias integrativas porque são as que conservam essa concepção dele da vida não como um fenômeno resultante da dimensão material mas sim anterior à dimensão material mas que se manifesta através do corpo humano e no corpo humano essa energia imaterial imponderável de vida pode estar equilibrada ou desequilibrada e aí que nós podemos interferir através das nossas atitudes emoções e etc e quando isso não é feito muitas vezes nós vamos ter inclusive problemas orgânicos então hoje a gente sabe por exemplo que muitos dos cânceres são resultados na historicidade da pessoa na biografia da pessoa de mágoas de pânicos de tristezas muito grandes que não foram ressignificadas não foram elaboradas e isso pode vir a se materializar com o câncer daí o que ocorre você trata a parte física que tem que tratar temos que apelar para os avanços da medicina material sem dúvida nenhuma mas por que você esperar estourar no físico se a gente às vezes pode assustar antes então o que ocorre muitas vezes a pessoa trata o câncer ele desaparece daqui a um tempo ele reaparece na outra parte do corpo daí trata ele reaparece fica essa recidiva o que significa isso muitas vezes a causa sutil é por isso que muitos oncologistas hoje estão trabalhando com a psico-oncologia que é justamente encaminhando pacientes também para a terapia para a ginacalda então essa recorrência que passa a acontecer como você falou essa recidiva isso aí poderia ser eliminado através da atitude mental e psicológica e até física no sentido de adoção de muitos chás de muito tratamento natural porque as pessoas hoje qualquer dor de cabeça recorrem a um analgésico a uma química a uma coisa que vai sem dúvida ter efeitos colaterais então não há um remédio problema uma panaceia que resolva tudo através dessa medicamentação alopática e você justamente tem às vezes na natureza e você despreza você não usa o gengibre o alho todos os alimentos naturais fortes para combater uma gripe se corre direto para um analgésico quando você tem no próprio azeite de oliva em outras coisas vegetais minerais o elemento da cura mas também a gente sabe o Carlos Braim estava falando outro dia aqui das questões do pH você busca lá uma água com pH com bastante alcalinidade você usa frutas verduras etc entretanto a sua atitude mental pode gerar uma acidez tão como se diz assim tão deletéria quanto um mau alimento porque se você cultivar emoções muito negativas isso vai gerar uma acidez e você vai se tornar ácido azedo o teu temperamento o teu comportamento vão refletir e o teu pH vai cair e vai haver então uma abertura para os micróbios como ele diz para os patógenos eu dei uma aula sobre isso aí Carlos Braim que é o nosso também será nosso colega nosso colega assim como o Zé Mário falando aqui da importância da radiestesia radiestesia rádio irradiação estesia sensibilidade sensibilidade às irradiações o mundo é vibratório e é irradiante então o Zé Mário com o Feng Shui com as técnicas dele da radiestesia vai trazer um bom trabalho também na área do relaxamento ondas cerebrais enfim será um pugilo de pessoas que vão trabalhar alinhados e todos entre todos os trabalhos sempre haverá uma correspondência com certeza com certeza nós estaremos falando de aula humana de telepatia de intuição poder intuitivo da mente nós estaremos praticamente incorrendo nos mesmos em outras palavras nos mesmos princípios com certeza até porque o erro do modelo científico newtoniano cartesiano foi compartimentalizar fragmentar quando está tudo unido todas as dimensões elas são intercambiantes e é interessante que se falou dessa questão do PH que é o escopo do trabalho lá do Brian que eu estava conversando com um naturoterapeuta amigo nosso Pedro Devae e ele falou que estatisticamente hoje no mundo as pessoas morrem mais por comer mal do que por falta de comida e aí já lembra Hipócrates também que falava que o teu medicamento o teu alimento seja o teu medicamento então também vai prescindir e vai necessitar de uma reforma de hábitos alimentares e etc coisa que a gente não faz né Osvaldo você falou da medicação que claro é necessário temos que usar só que o que ocorreu está havendo uma super medicação um excesso de medicação química e muitas vezes com efeitos não muito bons e o problema também da exploração mercantilista sem critérios morais e éticos porque eu por exemplo até falei naquele programa aqui com o Carlos que eu comecei na época eu fiquei sozinho em casa e eu comecei uns 15 dias 20 dias para os Estados Unidos e então o que acontecia eu comecei a me abastecer no mercado com todos os enlatados e envidrados aquelas coisas de pepino cebolinha isso e aquilo achando que estava comendo saúde um mês depois eu tive um problema sério de parar no médico com certeza porque realmente a acidez que aquele tipo de alimento gerou então o alimento industrializado são os açúcares é o sal é tudo o que é excesso e esses alimentos condimentados tudo isso me trouxe uma reação muito ruim para a minha saúde que eu jamais tinha passado por aquilo não duvido então depois eu levei uns 3 meses para me depurar com muita água com pH elevado e com muito mamão e frutas foi que eu fiz uma terapia propriamente muito exercício ginástica respiração e consegui estabelecer o meu equilíbrio energético você sabe Oswaldo que a gente tem acompanhado e isso também é estatístico as pessoas que dão maior atenção a uma alimentação mais natural elas conseguem maior longevidade e isso tem estudos nesse sentido por quê? porque o corpo está menos intoxicado você falou dos alimentos enlatados mas também muito do que a gente compra no mercado já vem com uma carga química em termos de pesticidas e a própria carne em termos de hormônios que são injetados nos animais para preservação e etc é por isso que o caboclo lá do campo aquele que tem o seu sitiozinho e que tem a galinha ali sem qualquer tipo de preservação de medicação que tem a carne muitas vezes que ele abate sem qualquer tipo de hormônio que ele planta sem qualquer tipo de pesticida ele tem uma vida inevitavelmente mais saudável do que nós com certeza então hoje esses hortifruti grangeiros que estão a base dessa orgânica os orgânicos estão sendo muito valorizados você ter tua horta orgânica você ter tudo aquilo que você pode como se diz de fugir dos agrotóxicos porque os agrotóxicos eles vão realmente entupir tuas veias trazer acidez vão gerar uma série de comprometimentos e os transgênicos hoje que tudo é transgênico então são experiências evidentemente que muitos até assim como você diria apoiam porque acham que o transgênico é uma necessidade para alimentar o mundo dado tantas boquinhas que hoje vão aparecendo o excesso de população então também o mundo também não se preocupa com o equilíbrio com o controle da natalidade na verdade veja bem Oswaldo essa questão do transgênico isso é uma premissa falsa hoje a gente sabe que a gente tem comida para alimentar três vezes o número da população mundial o que há é uma má distribuição há uma concentração por causa do egoísmo do ser humano da ganância e etc agora mais importante do que a alimentação sem dúvida ainda antes é o pensamento e esse é aqui que é a matriz do nosso tema trabalhar ver como o pensamento pode plasmar reconfigurar a nossa aura e dependendo da qualidade dela você pode ter saúde ou doença aí é que está a chave uma boa conscientização sobre todos esses fatores que é o objetivo do simpósio levar a essa concepção holística de saúde bem estar então com tudo isso que é a conscientização para as escolhas mais felizes esse é o grande objetivo Jamil Jamil nós estamos aí com alguns minutos ainda e se você quiser falar alguma algo mais sobre a cura mística e o experimento de harmonização que você fará sinta-se à vontade para fazermos então o encerramento do 24º programa que foi o nosso compromisso aqui com a Vega Produtora e que conseguimos felizmente levar a cabo eu quero te cumprimentar Oswaldo primeiro por essa série vitoriosa que você está conduzindo aqui na Vega Produtora olha se você não conhece acessa lá o site veja todos os 24 programas porque realmente são aulas que o Oswaldo dá sobre vários temas a gente se sente honrado de estar participando desse fechamento remetendo a esse evento que estamos organizando com o Oswaldo onde vamos trazer então toda essa concepção de saúde holística de medicina esotérica lembrando também que vamos oferecer propiciar uma harmonização uma experienciação de harmonização psicossomática de sintonia espiritual para que a gente sinta um pouco não fique só na teoria mas sinta um pouco na prática o que é a gente manipular essas energias com fins a uma saúde mais integral perfeito então aí a divulgação efetiva do programa do programa que está sendo estabelecido um cronograma para isso e data a ser realizada nós passaremos a todos divulgaremos fazendo um futuro programa só com relação a isso a forma de se inscrever como através do que e as condições inclusive com a perspectiva de gerarmos um trabalho online aqui pela Vega Produtora onde claro favorece a distância a todos aqueles que estiverem remotamente impossibilitados de comparecer e assistirem remotamente e presencialmente para um grupo que possa efetivamente compartilhar e participar inclusive da inauguração do futuro espaço da Vega Produtora era isso que tínhamos a dizer agradecendo então agora ao Jamil Salão Júnior pela sua oportunidade de vir aqui a Vega Produtora que nos ajudou e abriu essas portas e da mesma forma nós queremos retribuir tornando esse centro aqui um centro cultural artístico como falamos café filosófico e enfim de ampla repercussão um foco de grandes realizações então muito obrigado a todos e pela oportunidade por terem sempre nos ajudado também com suas com suas apreciações com suas como se diria sugestões ideias e tudo é válido para que cada vez mais nós possamos melhorar e caminharmos com segurança rumo digamos assim as premissas daquela missão que cada um de nós tem de elevar o padrão vibratório da humanidade muito obrigado a todos e acima de tudo ao nosso Criador Deus Deus Amém.